Música Gente, tudo bem em casa? Começando mais um vitrine do Artesanato na TV. Olha, hoje eu recebo uma nova professora, pra mim pelo menos ela é nova, é a primeira vez que ela se apresenta aqui na vitrine. Bem-vinda, Priscila Muller. Muito obrigada. E a moça é danada, gente, é uma competência que você fica assim, escandalizada. Sabe quando você se sente até humilhada com tanta competência? Verdade, Priscila. Capaz. A técnica da Priscila chama-se pet-apliquê, e aqui eu até comecei o programa desse ladinho, porque tem pet-apliquê, você me ensinou que é em 3D. Isso, os relevos, 3D. Olha esse avental, tem até, tem, os meninos estão mostrando já ali, olha aqui, gente, que coisa mais querida. E aí a gente pode aplicar em pano de copa, em joguinho americano, nos aventais, esse também tá lindo demais, gente, que coisa. E hoje eu vou chegar aí, os seus panos de copa são praticamente assim, mão quadros. Só falta mão lugar. Dá dó de usar, né? Dá dó de usar, meu povo. Olha aqui, quem faz os desenhos, Pris? Sou eu que crio, são todas criações minhas mesmo. Você precisava ter depois uma, porque senão a mulherada, eu falei pra elas, vão ficar tudo louca. Gente, por favor, vocês vão ter que criar um desenho, que elas ficam loucas. Ficam, né? Porque você tinha que ter um, você sabe que você tem que ter uma pochila com seus moldes. Você já pensou nisso? Verdade, né? Vamos pensar. Promete? Então, tem vários trabalhos, deixa eu chegar aqui e dar um beijo nela. Muito bem-vinda. Obrigada. Primeira vez comigo aqui, né? Primeira vez. E aí, sabe o que é bacana? A gente fala sempre em pano de copa, mas para que vocês possam entender outras possibilidades. Por exemplo, tem camisetinha, tudo é pet-aplique? Tudo é pet-aplique. O que significa pet-aplique? É aplicação, né? Aí a gente gosta, eu gosto muito de brincar com a aplicação. Então, por isso que eu faço os relevos 3D, que eu acho que dá um diferencial, né? Na peça e fica engraçadinho. Às vezes a gente dá para brincar bastante. E a gente sempre usa tecido de algodão? 100% algodão, sempre. 100% sim. Minha, mas quem ensinou essa competência para você? Olha, eu acho que é uma história, assim, que vem de, acho que, de quando eu estava dentro da barriga da minha mãe. Não, porque é uma coisa que você está escandalizada. É uma paixão mesmo. Porque se ela chegar no estúdio para gravar, você vai ficar louca, enlouquecida. Você, cirurgiã dentista, era? Era. Quero que ela conte rapidamente isso, porque tem muita gente em casa. Primeiro que eu escuto gente falando assim, artesanato é para pessoas de mais idade, que já estão aposentadas. Também é, porque faz muito bem para a cabeça. Desenvolve neurônio. Mas você é uma menina. Brincada. Uma garota, embora seja uma cirurgiã dentista, é uma jovem menina. Então, olha que bacana. Para você que acha que o artesanato não dá para ganhar dinheiro, conta um pouquinho a sua experiência. Dá, sim. Foi assim, desde criança eu me apaixonei por isso, né? Que minha mãe sempre mexia com boneca, sempre mexendo com alguma coisinha. E eu me apaixonei desde criança. Sempre estou no meio de pano, de linha, de pincel, de tinta. Mas na hora da decisão, optei por fazer odontologia, né? E estava entre artes e odontologia, mas optei por odonto. Aí formei, mas nunca abandonei. Dava as minhas aulas de sábado quando eu voltava para casa e continuando, né? Aí formei, trabalhei um pouco na odontologia, fiz pós-graduação em cirurgia. Aí tive o nenê, engravidei, tive o nenê. Aí dei uma parada de consultório e peguei firme, comecei a desenvolver meus próprios projetos e não voltei mais. Que está ganhando dinheiro. Que pergunta minha horrorosa. Mas é porque tem muita gente que precisa saber disso para ficar incentivada, né? É, com certeza. Dá para ganhar um dinhinho e ajudar em casa? Com certeza. É só ter força de vontade. Que bacana, viu, meu povo? Para tirar de vez esse preconceito aí. Não, dá para ganhar dinheiro sim, viu? Dá. Ô Pri, a ideia hoje é fazer esse pano de copa com as berinjelas. Isso. Está lindo demais. Tudo com você. Então vamos lá. Bacana, porque, gente, olha, não parece, mas você conseguiu criar um efeito de sombra. Isso. Além da aplicação, eu gosto muito da pintura. Então eu acho que isso realça também o trabalho, dá a vida, né? A luz que a gente coloca, a sombra. Então eu acho que isso muda completamente o tecido, a aplicação. E um desenho relativamente fácil. Quem não sabe desenhar, pode pegar até na internet. A gente consegue baixar vários desenhos, né? E também pedir para uma pessoa que saiba desenhar. Vamos lá, Pri? Vamos lá. Então aí as minhas vão precisar de um pano de copa, né? Essas faixas aqui eu trouxe até descosturadas para elas terem ideia de como foi feito. Bem simples. Então elas vão cortar essa faixinha de 4,5 por 50, duas vezes, que vai se repetir o verde. Aí o roxinho, elas vão cortar com 3 centímetros. Então elas vão costurar a faixinha verde com a roxa e outra verde. Para depois costurar aqui com uma costura simples, com um pezinho de máquina, na barrinha. Aí aqui vai passando, né? E aqui eu gosto sempre de finalizar com um pontinho decorativo, para explorar os pontos que tem nas máquinas de hoje em dia, por aí que é tudo muito fácil, né? É. Aí, para começar a aplicação, como é que a gente faz? Nós vamos passar o risco para o papel termocolante. Então, vamos deixar isso aqui de ladinho um pouco. Então vai passar, no caso para dar o relevo, eu costumo passar duas vezes para o papel termocolante. Uma vez, para aderir a manta, para dar esse relevo, que não são em todas as partes que eu coloco. São só em algumas. Então vai colocar no papel termocolante para aderir a manta. Isso é uma manta normal? É tipo aquela manta acrílica? Isso, é uma manta acrílica. Para colagem, eu gosto de usar uma manta um pouquinho mais grossa. Porque ela é um pouquinho mais grossa, que tem várias espessuras, né? Eu gosto de trabalhar com a temperatura do ferro, aquela algodão? Algodão. Deixa eu só pegar uma pecinha aqui, que caiu. Fica na sua cara, que é tudo em casa. É, né? Agora o tecidinho, né? Agora uma vez para o tecido. O mesmo desenho. Então cola no tecido. Menina, mas você foi tão feliz na escolha do tecido. Fica lindo, né? Ele realça, né? Bastante. Meu Deus, foi bárbaro. Obrigada. Então, olha, sempre quando for colar na manta, eu vou recortar. Para dentro do risco, para que ela não apareça mesmo. Está dando para os meninos? Aí. Pegarem. Está vendo? Ele fica um pouquinho menor. Mostra aí, querida, para a gente estar vendo? Um pouquinho menor. E o que foi colado no tecido, as meninas vão recortar no risco. No risco mesmo? No risco mesmo. Então aí ele vai ficar assim, ó. Então a gente tem as duas peças. E eu gosto sempre de numerar, escrever A, B, sempre para não se perder quando tem várias peças. Então a gente tira a película, bem simples. Eu gosto de colocar sobre a mesa e venho com essa daqui centralizando. Que tem aí a manta e mais a película. Uma camadinha do termocolante. Uma camada. Essa parte aqui da aplicação de costura, que tem o relevo, Cláudia, é o seguinte. As meninas vão costurar, cortar o tecido duplo, sempre quando elas quiserem dar esse relevo. Cortar o tecido duplo, direito com direito do tecido. E vai costurar no risco. Aí não esqueça de deixar uma abertura, né? Eu gosto de deixar num cantinho reto, sempre, nunca em curva. A costura, a abertura, aliás, para poder desvirar. E outra dica também que eu gosto de dar é... Quando for pecinha pequena, que as meninas me xingam muito na hora de desvirar. Ô, louco! O que é isso? Elas ficam bravas. Como que você consegue desvirar uma peça tão pequena? Então eu só costuro tecido com tecido. Não coloquem mantas. Então vocês não vão conseguir desvirar. E quando já for uma peça maior, no caso igual aqui a berinjela, aí pode colocar a manta também. Tá. Agora na peça pequena, eu viro, aí que eu venho com a manta. Isso, vem com plumante. Com plumante. E tem gente que usa até o palitinho de churrasco. Isso, bem lembrado. Pra esvitar, né? Bem lembrado. Como que eu vou colocar espaço pequenininho? Pri, me aguarde aí, tá bom? Tá, joia. Olha, quem tá adorando a aula de hoje, quer aprender mais sobre essa técnica do pet-apliquê, a vitrine do artesanato está disponibilizando pra todo o Brasil. Gente, um DVD bárbaro, impecável. Você aprende a fazer bolsas, camisetas, aventais. Tem joguinho americano, ó, tem a camiseta mãe coruja, avental gato, roupa jeans, camiseta arte em corpo, pano castelo com arco-íris e por aí afora. São oito aulas bem legais, lembrando que são ideias. Você vai aprender aqui a técnica e depois vai muito de você, da sua força de vontade, da sua criatividade, da sua imaginação. Você vai fazer peças lindas. Acredite como essa meninona linda, Priscila, que é uma cirurgia dentista, largou a profissão. Não tem vontade mais de ser dentista? Às vezes. Mas eu gosto mais dos meus paninhos. Que graça. Ninguém dá a ver, a gente agradece. E você, de repente, pode mudar a sua vida também. Juntamente com o DVD, a gente manda pra você quatro cortes de tecido. Eles têm um metro por um e quarenta, tá? Com esses tecidos, você consegue fazer o pet aplique. Cinco folhas de filme termocolante. Você que tá perguntando, eu vi a Priscila aplicando o termocolante. A gente manda cinco filmes pra vocês de todo o Brasil. Ele já vem com o papel. E duas canetas pra tecido dupla ponta, nas cores preta e também na cor vermelha. Gente, sabe quanto esse kit, que tá bem bacana? Seis parcelas de vinte e cinco e oitenta. E essa qualidade impecável dos tecidos é da Estilotex. Você utiliza esses tecidos, né, Pri? Porque é uma qualidade... O da berinjela também é da Estilotex. Da Estilotex. Barbalidade. Então, de parabéns, viu? Gente, seis parcelas de vinte e cinco reais e oitenta centavos. Aquele dinheiro que você às vezes gasta com coisas não tão necessárias. Dê esse presente pra sua vida. Zero oitocentos, três oito zero dois mil. Ligação gratuita pra todo o Brasil. Ou São Paulo Capital e Celular. Zero onze três três oito dois dois mil. Ou você pode também acessar o site. Aliás, a loja, né, virtual. www.vitrinedoartesanato.com.br Porque, Pri, não é difícil. Não, não é difícil. Depois, assim, sabendo trabalhar os tecidos legais, como a gente falou da Estilotex, a gente manda uns tecidos pra vocês aí. Tendo um pano de copo, uma camiseta, a gente tá mandando termocolante, quer dizer, as meninas vão ter que ir atrás da mantinha. Isso. E se quiser fazer o 3D, o plumante. O plumante, isso mesmo. E a ideia de desenhos, né, porque você faz os seus desenhos. Eu que criei. Então, as pessoas, de repente, pegam desenhos em internet. Nossa, na internet tem muitos, né? E futuramente, quem sabe, aprenda a técnica, porque você já vai começar a criar, você faz uma postilha com um monte de desenho. Vou botar o seu pra trabalhar. É isso aí. Bom, eu tinha, você tava explicando dos tecidinhos, o menor, o maior, né? Isso. Outra dica aqui, que hoje até uma moça me perguntou, é, na hora de costurar, por que o meu irruga quando eu desviro? Falei, é porque não faz o pique. Então, sempre quando tiver uma costura assim, sempre é bom dar um pique pra você conseguir abrir essa costura depois. Então, o pique que vai dar é bem rente mesmo a costura, depois de costurado, tá, gente? Que aqui eu só tô mostrando. Pra poder livrar isso daí na hora de desvirar e conseguir virar certinho pra não ficar enrugadinho. Então, na hora de montar. Então, a gente vem centralizando. Mais ou menos. Eu vou me basear, porque essa daqui vai ficar soltinha. Vou pôr um pouquinho mais pra cima. E eu falo que é montar um quebra-cabeça. A cesta tá com a manta e tá no colante. A cesta também com a manta. Isso. Mas, por exemplo, eu ponho a manta só onde eu quero dar o 3D. Se eu quiser se deixar somente ela chapada, seria o tecido com o termocolante. Só o tecido com o termocolante. Como tem duas peças aqui, tá vendo? Que estão só com o termocolante. Então, essa daqui, como ela vai ficar à frente da outra, então, eu coloco a manta também. Essa vai ficar por trás, então, só o termocolante e o tecido. Tudo que tá na frente pode receber o 3D. A manta. A manta, as peças que estão atrás, sem manta. Só o termocolante. Então, essa vai à frente também. E essa vem aqui atrás. Então, é muito gostoso. Eu falo pras alunas. Falei, depois que o bichinho morde, você não fica mais sem. Que legal! E a sua menininha tá com que idade hoje? Quatro. Quatro aninhos? Parou aí? Quatro anos. Olha, estamos pensando, viu? Estamos nos projetos ainda. Vamos ver. Ela já tá querendo. Irmãozinho? Tá. Bastante. É bacana porque a pessoa pode fazer o artesanato em casa, né? Cuidando dos filhos, né? Exatamente. Foi isso que te moveu. Muito, 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 muito. Que legal, viu? Essa história de vida é bem interessante mesmo. Aí, essas pecinhas, a gente vai colocando aleatoriamente. Eu, particularmente, gosto de bordar primeiro e depois pregar à mão essas pecinhas, que são os cabinhos da berinjela, né? Então, agora a gente vai pra pintura. Tá. Vamos deixar os cabinhos aqui por enquanto. Então, aqui eu tô usando uma cor berinjela mesmo. Eu gosto sempre de trabalhar um tom acima do tecido, pra poder realçar mesmo a sombra, né? Tá legal pra vocês, meninos? O que é que tira aqui a bandejinha? Quer que põe pra cá? Aí tá bom? Tá bom aqui? As meninas conseguirem acompanhar bem. Então, aqui sempre assim também. O que tá por trás vai levar a sombra escura. No caso, a berinjela, ela tá por trás da cesta. Então, a gente vai jogar a sombra escura nessa parte aqui. Vê? Uhum. Então, aqui também. E essa tá por trás. Então, vai levar a sombra escura. Essa é a minha sombra. É. Então, mas assim, né? Como valoriza, né? Imagina o pano de... É, o pano de copa vem de acordo. E muito moderno, Priscila. Ficou bem bacana. Bastante, né? Eu adoro criar. Minhas alunas ficam doidas, né? Ai, tem novidade? Tem novidade? Você é de Mojiguassu? Mojiguassu. Não é a sua terra lá, ó, Valdemar? É, mas você já se conheceu? Nos conhecemos aqui. Porque ele é famoso. Ele aparece muito no Rogerinho do Arte Brasil comigo também. Até de mim. Não é impossível, Priscila. Então, dá um dólar para tu já. Né, Sérgio Moreira? Esse Valdemar, tá? Quer dizer, a sombra nas partes de baixo vai com a tintinha, tinta para tecido. Tinta para tecido. E eu gosto sempre de trabalhar com diluente, ao invés da água. Porque antigamente a gente usava água, né? Para diluir a tinta de tecido. Você está, no caso hoje, utilizando a tinta com esse diluente? Estou. Está vendo essa pinguinha, esse pinguinho branco, transparente, assim? É o diluente para tinta de tecido, que vai deixar a tinta mais fácil de deslizar na hora de pintar. Se a pessoa usar só a tinta para tecido pura, não vai ter esse efeito? Não é difícil. É? Porque a tinta, ela é grossa, né? Ela é mais grossa. Então, não consegue. Ela vai pintar. E, na verdade, aqui, o que eu faço é uma sombra. Então, você pode notar que eu pego bem pouquinho a tinta mesmo, ó. Então, pega bem pouco. O diluente é fácil da gente encontrar. É diluente para tinta de tecido. Geralmente, encontra em lojas que vendem produto para artesanato, né? E faz a tinta render mais também, né, Priscila? Com certeza. Fica até uma economia, né? Com certeza. Aqui, eu vou pegar um tom rústico, né? Um tom de marrom. Então, eu vou passar aqui na bordinha da cesta. Eu utilizo sempre tecido de algodão? Sempre. Sempre os tecidos de algodão. Essa cesta, você já comprou o tecido assim? Já. É da Estilotex. Bom, eles têm tecidos pensando já em tudo, né? É. Para a mulherada aí que gosta de... Eles estão com bastante... Opções. Opções. De cores e texturas. Bastante. Não tem para agradar a todos aí. Dá para criar bastante. Dá uma outra diferença, né, gente? Com a pintura. Ela fez até um chãozinho ali também. Se a tinta, por exemplo, nesse calor danado que está fazendo... Lá em Mogi também está quente assim? Muito. O chibuaçu. Nossa, demais. O povo está... Olha, estão pedindo para economizar água, viu, meu povo? Tá? O negócio está feio, viu? Está bom. Ó, quem gostou... Quem está gostando, na verdade, dessa técnica chamada Pet Appliqué, A vitrine disponibiliza para vocês um DVD onde você vai se inteirar mais a respeito desse assunto. A gente manda também tecidos de um metro por um metro e quarenta da Estilotex. Os termocolantes, a gente manda canetinhas. E é só você ligar e adquirir. São seis parcelas de R$ 25,80. As canetinhas, a gente pode utilizar também para fazer algum contorno, algum detalhe? Pode. Pode, né? Até as meninas perguntam muito de etiqueta. Quem não tiver etiqueta, uma opção é assinar, porque eu acho que tem que assinar, né? O trabalho com as canetas. Com as canetas. Então, eu acho isso bem legal. No caso, você teve aula de pintura para poder... Porque eu estou vendo o que você está fazendo aqui, as cestas, as berinjelas. Você faz direitinho o efeito de luz e sombra. Isso você aprendeu sozinha, alguém te ensinou? Sozinha. 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 Que dica você dá para quem está começando, assim, na observação? Na observação. Igual eu disse, sempre o que está por trás, o que está na frente. O que está na frente vai levar a luz clara, a luz branca. E o que está por trás, sempre a sombra escura. Até observar na nossa casa, na cozinha, você coloca uma cesta de frutas e observa o sol como bate. Isso é muito legal. Não é? Oh, que legal. Que bem legal. Vamos lá, então. Aqui, no galinho, elas vão jogar uma sombra aqui para cima. Pode fazer uns detalhes aqui, nos cantinhos. Eu gosto de colocar, quanto mais frufru nas minhas coisas, eu acho que fica mais bonito. É, eu estou gracioso. Aí, então, a pergunta que eu ia falar, que eu comecei a falar do calor, se ela secar, o diluente pode acontecer? Se a tinta secar, eu tenho que colocar mais diluente? Pode. Pode, né? Pode sim. Ela não fica tão fluida, vai lá e coloca mais um pouquinho de diluente. Pode sim. É assim que elas vão fazer em todos. Daí, todos eles vão fazer dessa forma. Olha, quer ver? Até vou mostrar para todas as folhinhas. Reparem onde ela colocou a sombra, gente. Até vou levantar assim um pouquinho, olha. E aqui, ó, é interessante porque você vai aleatoriamente, você vai fazendo no cabinho, você vai colocando e dá um efeito tão bacana. Fica legal, né? Aí, para o chãozinho que tem que ter, eu falo, até brinco com as ondas, eu falei, não deixa voando aí a cesta, né? Fazer um chão, né? É, bem simples. Pode até empurrar um pouquinho para lá, porque só vai aplicar mesmo as peças soltas, depois que tiver tudo bordado. Então, aí, posiciona ela aqui e vamos fazer uma sombrinha embaixo dela aqui. Bem fácil, sem segredo. Pinta primeiro? Pinta primeiro, para depois costurar. E se utilizar cola quando dá certo, se você não quiser costurar? Olha, eu acho, assim, para mim, que com o tempo, se você quer um trabalho mais durável, eu acho que tem que envolver costura. Costura, né? Para poder lavar à vontade também? É, sem medo de estragar. Porque um trabalho desse, lógico, você não vai pôr na máquina, tem que ser uma lavagem mais delicada, né? Para garantir que você vai ter o trabalho por mais tempo. Mas vale a pena. Agora eu vou pegar um pouquinho, uma peça um pouquinho mais adiantada. Eu falo que é um pano de prato para você enfeitar, fazer inveja para as amigas que vão visitar em casa. Opa! Não é verdade? Nossa, eu falei um quadro, mulher. Um quadro. Aí aqui eu mudei de pincel, pego um pincel para a luz seca mesmo. Então eu espalho um pouquinho da tinta na bandeja e venho colocando, então, a luz na berinjela que está por cima, nas peças que estão por cima. Embaixo recebe a sombra, escurece mais e o que está por cima recebe a luz. O que está por cima vai receber a luz. Então essa parte está mostrando mais, então a gente vai colocar. Essa está por cima da de trás. A gente vai colocar um pouquinho. Você viu? Eu peguei só um pouquinho de tinta, olha como rende. O pincel também ajuda. A tinta branca também está com diluente, Pri? Está também. Sempre para tudo, a gente usa o diluente. E a filhinha, já começa a ver a mamãe fazendo? Já fica com vontade? Já, e esse Natal ganhou uma máquina de costura do Papai Noel. Sua filha? É, meu pai e minha mãe. Uma máquina dessas mesmo para valer? De criança, né? Mas costura de verdade. Costura de verdade. Que legal, e ela adora. Nossa, empolgadíssima. Porque agora ela já pode fazer programa de TV igual a mamãe. E ela curte também internet? Porque as crianças hoje em dia de 4 aninhos têm todos uns tabletzinhos, vocês já viram isso? A criança, ela curte também? Eu estou deixando ela um pouco de fora. Porque é legal a criança que, vamos supor, que é inevitável, né? A gente fala, puxa, como é que eu não vou deixar essa tecnologia ao alcance da minha criança? Porque vai na escolinha, todo mundo tem. Eu também seria como você, eu gostaria de esperar. Mas, a criança que já está inserida nesse mundo, porque tem escolas que tem aula, dá também o artesanato, porque você acaba exercitando os dois lados do cérebro, né, Priscila? É o direito e o esquerdo, né? A arte é isso, gente. É verdade. Podemos perder isso? Nunca nem pensar? Não. As folhas, você também colocou a luz no cabinho, né? Isso, no cabinho. E no meio da folha também, tá vendo? Entre as folhas, um pouquinho também. E vamos para a cesta agora. Então, eu acho que a luz, ela traz a peça para... Parece que deixa real, né? Totalmente. Impressionante. Priscila, você é um arraso. Obrigada. Gente, a mulher é boa demais. Agora, tem trabalhos também, que você não... Todos que estão aqui na bancada, você utilizou tinta para tecido? Todos. Todos? Todos eles. Eu estava olhando essa manta aí embaixo, que está maravilhosa também. Ah, é, tem a sombra, gente. Olha aqui. Porque eu não vou lá, ia acabar. Olha aqui. Que espetáculo que ficou, gente. Ficou muito real. Em todos tem. Olha aqui uma ideia da cesta, com cafezinho da manhã. Menina, aqui praticamente, claro, em casa a gente dá mais toques, mas vocês viram? Nasceu aqui na aula. Então, olha, a sombra no meio dessa berinjela, por cima, sombra não, perdão, gente, luz, né? Luz. Luz. A sombra embaixo. Isso. Se a pessoa, eu vou te fazer uma pergunta, eu até já sei a resposta, mas eu preciso fazer. Se ela fosse colocar somente a luz branca, para dar esse efeito de luz e quisesse usar a cor do tecido, que é um tom mais escuro, não passando a tinta aqui mais escura, para criar sombra, teria o mesmo efeito, aproveitando a própria cor do tecido ou é importante passar a tinta para tecido mais escura com o branco também? Eu acho que realça mais. Realça mais. Com certeza. Olha, são tantas perguntas, você promete que você volta? Com certeza. Não vai fugir? Não, só chamar que a gente vai. Gente, uma aula e tanto, quem está chegando agora, que pena, perdeu uma baita de uma aula, mas acesse o nosso site do programa, vitrine do artesanato natv.com.br, ela é a Priscila Muller. Você que está adorando a aula e fala, puxa Cláudia, eu tenho certeza que eu consigo, porque não é uma técnica difícil que necessite de muitas habilidades, como uma agulha de crochê, um tricô, né? Embora tenha muita gente que nunca tenha feito e hoje faz super bem também com as meninas que aqui se apresentam. Mas é só criar os desenhos, a berinjela é algo bem tranquilo e outros desenhos também, e fazer a técnica do pet aplique. Você que está gostando, a gente disponibiliza um DVD, onde você vai ter oito aulas. O DVD não é da Priscila, mas é de uma outra moça extremamente competente, que é a Vanessa Jaquinto, e ela ensina a arte do pet aplique. Ela faz em bolsas, ela faz em camiseta, ela coloca no jeans, tem a mufada pinguim simpático, as coisinhas delas são lindas. E é a mesma técnica que a Pri acabou de ensinar. Pra você começar a trabalhar com a técnica do pet aplique, a gente vai mandar pra você quatro cortes de tecido da Estilotex, que vocês viram a qualidade que tem, as cores vibrantes, né? Que esses tecidos têm com a Estilotex. Todos eles têm um metro por um metro e quarenta, é tecido abessa. A gente manda também cinco folhas de termocolante, pra que você possa fazer, por exemplo, o pet aplique em 3D, tá? E também com as folhas. E duas canetinhas, uma preta e uma vermelha, são canetas pra tecido dupla ponta. O que vai ajudar, inclusive, você a fazer tantos detalhes, fazer um desenho a mais, ou então aquilo que a Priscila também lembrou. Você não tem um carimbo com a sua assinatura? Assine com a canetinha, é imprescindível. Assim, você vai deixando a sua marca, você vai fazendo o seu nome. Gente, sabe quanto o preço? Seis parcelas de R$ 25,80. Seis parcelas de R$ 25,80. Você vai levar quatro tecidos da Estilotex, um metro por um metro e quarenta, os termocolantes, que são cinco, as canetinhas pra tecido com ponta dupla e ainda o DVD, aonde você vai aprender muito mais. São oito aulas incríveis, tá? Hiper em conta, é uma super promoção da vitrine do artesanato pra você de todo o Brasil. Pra ligar e comprar ainda hoje, depois vai reclamar que o preço subiu. Tem que ligar hoje, 0800-380-2000, 0800-380-2000. Vai ligar em São Paulo Capital ou do celular 011-33-822-2000. Pela nossa loja virtual, você pode comprar também esse mesmo kit, os tecidos, tudo bonitinho, igualzinho, chega na sua casa em qualquer cantinho do Brasil. www.vitrinedoartesanato.com.br Muito bacana. Pri, essa aula de hoje nós acabamos tudo? Acabamos. Depois é só as meninas bordarem. Ah, é só bordar. Deixa eu fazer o seguinte, elas me dão tempo, elas estão lascadas, porque aqui pra mim tempo vale ouro. Olha aqui, ó, a gente mostra muito paninho de copa aventalzinho. Olha, e deixa eu mostrar uma coisa, ó. Tudo com tecidinho, com o termocolante e o caseado. E quando que eu vou usar a mantinha? A mantinha, aqui você colocou 3D? Não. Aqui não precisou? Não, esse aqui é bem simples. Sem plumante. Isso. Mas vende a roda uma camiseta dessa, não vende? Uma toalhinha? Vende. Pode fazer agora com época de copa, aproveitar os momentos. Não ficou linda? Fica uma graça. Você que desenhou também? Foi. E ó, e aí terminar a fazer um caseadinho, você faz ele o quê? Na máquina? Eu trabalho na máquina, mas quem não tiver a máquina, dá pra fazer a mão. A mão também, né? Dá. Aqui também, gente, olha, tem cada trabalho. Olha aqui, que veracidade. Aqui você fez um negócio diferente, Priscila. Foi. Esse foi preso no próprio caseado. Ah, no próprio caseado. Acabou? Eu tô achando que eu tenho o tempo no mundo, tô doida. Priscila. Obrigada. Obrigada, linda. Eu que agradeço. Que aula, hein? Pra você aí sair do ostracismo e mudar a vida. Tchau. Tchau.